E aí galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala é Cristiano Cardoso e dessa vez galera eu estou aqui trazendo para vocês um tutorial muito bacana de como ganhar créditos no seu celular, qualquer operadora, beleza? Então galera, primeiramente eu gostaria de agradecer a todos os inscritos do meu canal do YouTube e como não é você que ainda não é inscrito, a se inscrever no meu canal, eu Cardoso Tutoriais, beleza? Então dá uma conferida no meu conteúdo e se inscreve. Eu vou deixar aí na descrição um link para vocês estarem clicando e vocês serão redirecionados para o site da Joysticket, beleza? Então aqui é bem simples de se cadastrar, é só você arrumar aqui o seu usuário, você arruma qualquer usuário, o seu e-mail, repete o seu e-mail, a sua senha, repete a senha, sua data de nascimento e se você é masculino ou feminino, beleza? Aí é só clicar em cadastrar e depois é só confirmar sua conta no seu e-mail, ok? Então galera, após se cadastrarem aí no site, vou falar aqui para vocês confirmarem o e-mail, se vocês não confirmarem o e-mail, vocês não vão conseguir resgatar o seu prêmio, beleza? Então eu criei uma conta aqui, uma conta falsa, eu arrumei a China Princesa, mas se você cadastrar aí usando o link do site, o link que eu deixei na descrição, vocês vão começar com 600 pontos, beleza? Então se inscreve lá, cadastra aí que vocês vão já começar com 600 pontos, beleza? Então é o seguinte, você ganha pontos e troca por prêmios, eu vou mostrar primeiro como ganhar os pontos, né? Aqui ó, app ganha em tickets Então tem várias formas aqui para você estar ganhando os seus pontos, que é pelo iOS, pelo Android e pela web, beleza? Você clica, escolhe uma dessas, você pode estar completando todas, né? Então é o seguinte, você joga, completa missões das fases e ganha tickets Vou escolher esse jogo aqui para mostrar para vocês, o de um pé Por exemplo, se você fazer aí 6 mil pontos, você ganha um pontinho aqui no site Se você fazer mais de 10 mil pontos, você ganha 3 tickets, beleza? Então com isso você vai ganhando tickets, vai ganhando tickets e troca por prêmios, né? O que eu aconselho a vocês a fazerem é o seguinte Vim aqui na aba Android E aqui em Android, vocês vão estar descendo aqui e vão estar instalando esse programinha Não precisa você vir aqui, você pode pegar o seu celular, entrar na Google Play e estar instalando ele É só pesquisar aí por joystick, beleza? Ele é o seguinte, toda vez que você entrar na sua conta lá, no seu aplicativo Você vai ganhar 10 pontos todos os dias, né? De 10 em 10 pontos todos os dias Isso se você não jogar, né? Se você só coletar os pontos diários, você vai ganhar 10 pontos todos os dias Então é muito interessante esse aplicativo Então eu aconselho vocês baixarem se vocês quiserem mesmo resgatar prêmios aqui, beleza? Então você vai jogando, vai ganhando seus pontos E como vou trocar por prêmios, né? Como vou trocar por créditos no meu celular Vocês veem aqui em Shopping, troque tickets E aqui tem vários tipos de prêmios pra você estar resgatando Como um Xbox One aí Uma caneca E aqui tá as recargas, né? Recarga Tim Recarga Oi Recarga Claro E recarga Vivo, né? Você pode estar escolhendo qualquer uma dessas opções Ela custa 4.200 tickets 4.200 Esse aqui é 4.300 porque é 14 reais da Oi Então você junta seus tickets Troca por recarga, né? Você pode estar clicando aqui E recarregando, né? Por exemplo, eu vou clicar aqui E diferente do Gocano Aqui sempre vai ter estoque Porque o site faz parceria com a Calunga E com isso É bem mais rápido de você estar resgatando seus prêmios, né? Trocar meus tickets É só clicar se você tiver o saldo aí Só clicar e tá trocando, beleza? É uma forma alternativa que eu mostrei pra vocês De como ganhar créditos no seu celular, beleza? Então é isso aí, galerinha Se você gostou do vídeo Deixa um joinha bacana E por ajudar na divulgação do canal Se inscreve E não deixe aí de deixar o seu comentário, beleza? Então é isso aí, galerinha Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Fui!